A magia do Natal ilumina o Seixal. De 1 dezembro a 2 de janeiro, traga a sua família e amigos e descubra a aldeia Natal do Seixal. Venha viver o esplendor da roda gigante, a magia da pista de gelo e o caloroso encontro com o Pai Natal. Junte-se a nós no núcleo histórico do Seixal e deixe-se encantar pelo espírito natalício. A entrada é gratuita.